Na semana passada, a viagem de oito dias que o Papa Francisco fez pela América do Sul ganhou repercussão mundial por causa dos discursos em defesa dos excluídos e pelas críticas ao consumismo. Um dos pontos altos do discurso histórico do Papa Francisco foi quando ele disse que está nas mãos dos movimentos sociais a saída para os excluídos terem trabalho, teto e terra. Para saber o que significa essa declaração do Papa, eu vou conversar agora com o Eduardo Cardoso, que é coordenador da Central de Movimentos Populares e estava lá na Bolívia participando do segundo encontro mundial de movimentos populares em Santa Cruz de la Sierra, onde o Papa fez esse discurso. Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo. Boa noite, Alito. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Eduardo, essa foi a segunda vez que o Papa recebeu movimentos populares. A primeira foi no ano passado, lá no Vaticano, né? Eu queria saber qual a sua avaliação dessa atitude do Papa. É uma atitude muito importante porque em dois mil anos de história da Igreja Católica é a primeira vez que um Papa chama os movimentos sociais para dialogar. Isso é um gesto muito importante porque a gente está acostumado com uma cultura que a gente sempre tem que ouvir, né? E o diálogo é a melhor forma de você promover mudança porque você pode construir caminhos diversos, né? O Papa, na Bolívia, chamou o capitalismo de ditadura sutil e disse que a concentração dos meios de comunicação é um instrumento de colonialismo. Essa questão da democratização dos meios de comunicação aqui no Brasil também não consegue avançar. É uma demanda importante também dos movimentos sociais? Sim, claro, porque são poucos instrumentos como a TVT que nos dão espaço para o diálogo também, para contar a nossa história. Que, infelizmente, os meios de comunicação de massa, eles desinformam porque eles colocam a ideia, a postura de uma elite que não quer mudanças. E como o Papa disse, os movimentos sociais são os protagonistas da mudança porque eles lutam e vivem na pele os problemas de teto, terra, trabalho. Por isso que é importante que, junto com as mudanças que o Papa Francisco propõe, haja a democratização dos meios de comunicação também. Durante essa visita teve uma polêmica que foi em torno do crucifixo em forma de foice e martelo que foi considerado pelos setores mais conservadores como uma aberração. A escultura, na verdade, é uma reprodução de uma obra de um sacerdote espanhol que se chama Luiz Espinal, que tinha ligação com o movimento social boliviano e foi assassinado por paramilitares em 1980. Como que você viu essa polêmica? Então, Thalia, primeiro eu vejo que a grande imprensa quis mudar um pouco o foco da importância do encontro do Papa com os movimentos sociais e não falar sobre o seu discurso. Mas até sobre o símbolo da foice e do martelo é importante a gente falar que eles simbolizam também a luta dos trabalhadores. A foice é o símbolo do trabalhador do campo, um martelo tanto do trabalhador formal como também do sem-teto, por exemplo, que utiliza muito como seu instrumento de trabalho. E havia também nessa arte vários elementos que traduziam essas questões voltadas para o homem do campo, para quem faz a luta urbana e para quem trabalha por um trabalho digno. Então, disso a imprensa não falou, só lembrou que a foice e o martelo é o símbolo do comunismo. Mas eu achei que o que mais interessante foi o Papa falou que, na verdade, o comunismo que copiou o cristianismo e não ao contrário, porque os valores de Cristo são os valores de você atender os excluídos, os mais empobrecidos. Essas foram as palavras e o legado que Jesus Cristo deixou. E como você vê essa colocação do Papa em falar que o protagonismo das mudanças está na mão dos movimentos sociais? Exatamente por causa disso, porque da maneira como está hoje, a grande elite não quer mudanças. Então, só pode querer as mudanças quem está excluído desse sistema. Por isso que ele insiste em falar também que os grandes meios de comunicação são a nova forma de colonialismo, porque eles tentam impor um modo de vida que é insustentável para a natureza. E um dos pedidos mais importantes que o Papa Francisco fez para nós foi façam a luta pelos 3T, terra, trabalho e teto, mas também na defesa da mãe terra. Você acha que os movimentos sociais saem fortalecidos desse encontro? Sim, com certeza muito fortalecido, porque é uma liderança mundial que tem um peso muito importante, principalmente na América Latina, que tem uma maioria de pessoas católicas. Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, igualmente.